Pronto, estamos aqui com o pequeno Airon, serviço realizado, trabalho realizado, e agradecer aqui a mãe dele, ao próprio Airon, o seu sonhador, e desejar já um Feliz Natal a todos, especialmente para a Airon, Felícia Rodoviária, na corrente do bem. Eu quero agradecer muito, obrigado, e Feliz Natal também para vocês, tudo de bom, e nos nossos companheiros atuando. Valeu, Airon.